Crash, você tá bem aí embaixo? Tá carente? Tá querendo um carinho? Tá querendo uma ração? Uma fruta umpa? Não? Ah, tá bom, então. Fica quietinho na sua aí que eu vou fazer a minha parte. Bom, senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gabs Bandicoot, o canal onde eu trago pra vocês aí tudo e mais um pouco a respeito do nosso querido marsupial favorito. E eu estou de volta aqui no segundo game da franquia, que no caso é o Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back aqui do PS1, para trazer mais um truque extremamente imbecil e inútil pra vocês, porém, que é um truque bem engraçado, que eu acho, né, se eu não tiver com memória falha na cabeça, que eu descobri esse truque quando eu era criança, tá ligado? Descobri entre aspas, né, que eu fiz meio que antecipadamente fazendo besteira como eu sempre faço, tá ligado? Eu acho, eu posso estar enganado aqui, tá ligado? Mas de qualquer maneira, senhoras e senhores, eu vou mostrar pra vocês hoje como que vocês conseguem livre acesso nas cenas de holograma do jogo. Vocês já sabem que o Crash 2 tem diversas cenas onde aparece um holograma do Cortex que fala com você, da Coco, do Bril, enfim, de qualquer maneira, caso você não saiba do que eu tô falando, eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Então, eu acabei de começar um save aqui do zero, tá ligado? Sem nada, porque vai ficar mais fácil de fazer, porque tem as cutscenes iniciais, no caso de hologramas aí do começo, que se você entra em qualquer fase e sai direto sem pegar nada, o Cortex, ele fica extremamente pistola com você, tá ligado? Então, já vai dar pra mostrar do que eu tô falando aqui, ó, se liga, ó. Quando você sai de uma fase e rola uma cutscene, ó, quando o Crash faz essa animação dos braços pra cima, ó, tá vendo, ó, você fica travado. Você não consegue fazer nada no bagulho, a não ser apertar o triângulo pra esquipar, tá ligado? Que é um botão que a gente não vai querer apertar nesse truque, tá? O que vocês têm que fazer? Uma parada extremamente idiota, tá? Se vocês fizerem corretamente, vocês vão ver que o jogo vai bugar, a câmera vai ficar toda louca, tá ligado? E o Cortex vai ficar falando, tipo, girando. É muito bizarro, é muito engraçado. Mas não tem finalidade nenhuma, não vai te dar uma vida, uma vantagem, nada do tipo, é só algo estético que eu acho engraçadinho, tá ligado? Então, o que vocês vão fazer é o seguinte, tá? Eu vou entrar na Turtle Luz de novo e vou sair logo em seguida pra ativar a cutscene. E é o seguinte, a partir do momento que o Crash sair da fase, fica apertando todos os botões, exceto o triângulo. Não aperta o triângulo, porque senão vai esquipar a cutscene, a cena, no caso do holograma, e não vai dar certo, né? Então, vamos lá. Eu vou pausar o jogo, vou voltar pro Aper 1 e vou ficar apertando todos os botões. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou ficar massacrando tudo aqui, ó. Tudo, tudo. Vou ficar movendo pro lado, apertando R1, tudo, tá ligado? Aí, ó. Pronto. Deu certo. Deu certo. Meio que o Crash esquipa a cutscene. E olha só. Olha que bizarrice, mano. Você consegue correr em volta da sala. Consegue ficar com a cara aqui, ó, tá ligado? Abaixar aqui da rasteira, ficar, tipo, dando barrigado. É muito bizarro. Olha, a câmera fica até meio bugada depois, mas enfim. Como tem mais uma cutscene aqui, eu vou tentar fazer. De novo, tá? Caso eu não consiga, pode ser que aconteça. Pelo menos você já vira o truque, tá ligado? Você pode fazer isso em qualquer cena de holograma do jogo inteiro. E se der certo, vai ser engraçado. É isso que você tem. É umas risadas, tá ligado? Então vamos ver se eu consigo pular e fazer umas besteiras nessa última aqui, tá ligado? Vamos. Capitão. Olha! Pronto, foi. Foi. Meio que o Crash, ele pula. Quando você consegue fazer qualquer coisa, você pula a animação e ele não fica travado, ó lá. Olha lá. Olha lá. Olha isso, mano. É muito cheirado. Nossa! Caraca! Oxe, cadê eu? Nossa! Enfim. Vocês entenderam o recado, né? Vocês já entenderam que a parada fica extremamente bizarra. Se passa, você pode até entrar num descanto louco da fase e deixar o bagulho mais grotesco ainda, tá ligado? Então, eu quero muito que vocês façam esse truque aí na casa de vocês, se vocês tiverem o jogo, claro. E me mostrem aí os resultados, tá ligado? Me mandem, sei lá, DM, Discord e tudo mais. Se vocês pegarem algum print engraçado, me mandem aí que eu quero muito ver o que vocês vão conseguir aprontar com esse truque aqui, tá ligado? Mas, enfim. Você já conheceu esse truque aí? Você já tinha visto esse esquema em algum lugar? Então, comentem aí embaixo nos comentários que eu quero muito saber o que vocês têm pra falar a respeito disso. mais um truque inútil aí pra gente colocar na nossa coleção, porém, bem engraçado e bem grotesco também, tá ligado? Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, então espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram do vídeo, já deem aquela força, deixem o like de vocês, se inscrevam se vocês ainda não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade, tá bom? Dito isso, senhoras e senhores, um beijo. Valeu, falou, a gente se vê no próximo vídeo. É nóis e... Tchau. Tchau.